Mãe, mãe, mãe Eu tô atrapalhando o Kawai aqui, hein Já, bora Vai pro Kawai, esse Léticou o Kawai, arrepia Um, dois, três Bora, Natan Já Reginaldo Já, bora Olha o Altair Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol, a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus, me ajudando Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol, a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus, me ajudando Apera um milagre dentro de mim Vem descendo o rio, pra me dar a vida Esse rio que emana da cruz Ao lado de Jesus Apera um milagre dentro de mim Vem descendo o rio, pra me dar a vida Esse rio que emana da cruz Ao lado de Jesus Aquilo Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Sou um milagre, estou aqui Usa-me 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 Sou teu milagre Usa-me Eu quero te servir, Senhor Eu quero te servir Usa-me Usa-me Eu sou a tua imagem Usa-me 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 Usa-me